Atenção, esse vídeo não defende nenhum lado político. Olha aqui galera, olha que doideira, parece que no vídeo de hoje o Hulk vai acabar vacinando o filho do Homem-Aranha que está com uma ideologia super errada a respeito da vida, vamos salvá-lo! Duende, o que você fez com as crianças? Faça o mesmo erro duas vezes, você vai botando em mim. Volta aqui, você vai ver seu duende vermelho, você na verdade usa vermelho e apanha o Hugo Chaves. Eu sou verde e roxo, vivo o duendismo. Ah é, eu vou te perseguir, você vai voltar aqui, você acabou com meus filhos. Eu vou acabar de novo desviando milhares de fraldas. Ah não, você não vai desviar fraldas, você não vai desviar fraldas, coisa nenhuma. Rafa, deixa dinâmico, olha só, agora eu vou pegar o duende galera, ele está fugindo de moto. Meu Deus do céu, ele tem que voltar para a cadeia, ele já foi preso uma vez por mim. Eu nunca vou voltar para a cadeia, muito menos se eu conseguir governar o fraldário municipal. Volta aqui. Eu vou ter isenção, não, agora eu acerto. Ah não, da primeira vez eu não consegui pegar ele. Ah, eu vou ter que pedir a ajuda do Hulk Gomes, juntamente com os apoios que votaram em branco. Talvez você não conseguiu, a gente se vê na segunda. Ah, opa. É pessoal, nós temos o pleno 2022 galera. Ano da eleição. Vamos para o segundo turno. A tecnologia acontecendo, o astronauta sendo eleito. É galera, a gente vai ter que pedir a ajuda do Hulk para ver se ele nos ajuda com esses fotos. E duende, o nosso filho vai ter acesso ao Fies. Fique tranquila dona. Aqui a gente vai criar mais de um milhão de programas sociais. Todos os filhos dos pobres vão poder financiar a picanha em até 30 vezes com juros absurdamente baixos. 30%. Vamos financiar a carne. Isso, vocês podem financiar tudo porque a bênção do crendiário chegou. Então, tudo que vocês quiserem ter, você pobre que não tem uma comida na mesa, vai poder comer. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu sou... Eu sou... Que forem viver nesse fraudário municipal que paguem a nossa dívida. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu sou o Ryder. E a gente não vai para o Serasa depois? E a delação do Palocci? Tema... Tema... Opa! Eu sou contra! Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Afinal, a gente virou a democracia. Isso aqui é liberdade, é liberdade. E aí, ótimo. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, tem? Rainha Elizabeth, tem pergunta, tem? Ah, não, né? Acho bom. Tem? Toma. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Então é isso. Ah, eu não acredito que esse duende verde está fazendo palanque aqui na frente do fraudário. Sim, a aminta e a tatuagem do... Opa! Meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Quer saber? Eu vou chegar por trás e ele vai acabar. Você acabou com minhas crianças. As minhas crianças estão endividadas no FIAS. Toma! 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 Ai, por que eu não posso usar banheiro feminino? Toma! Ai, não! Por que você é homem? Ah! Não, eu me identifico com o Celta 2009! Ah, quer saber? Perseguição. Eu vou pegar essa moto e vou atrás de você. E agora você não vai escapar. Você não pode infectar o meu filho com essa coisa na cabeça dele. Eu vou infectar o seu filho com essa biologia do Endista. Ah, não! Eu não consigo dirigir moto, mas ainda bem que eu botei o rastreador nele. E eu vou diretamente pra trás dele. Ele tá voando demais. Uhul! Ah, bem ali, bem ali, bem ali. Ainda bem que eu tenho os poderes da teia. Não! Ah, não! Ele não pode virar o sabão em pó! Ah, tem que abatecer aqui, porque senão... Ah, é isso. Tem que abatecer aqui essa gasolina. Cara pra caramba, tem que ser... É a mais barata... Ah! Não deu certo! A gasolina... É uma das gasolinas mais baratas do mundo, doente! Não, é muito cara! Toma! Não, 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 não! Você não considerou o salário mínimo? Volta aqui! Mas no teu governo era muito pior! Você dava 200 reais de auxílio! Já era o suficiente pra pessoa fazer um churrasco com uma brama! Não! Volta aqui! Ah, filha da mãe! Ele não pode... Eu não me encontro, eu morro, eu morro aqui! Uhul! Eu não vou voltar, eu morro! Volta, 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 volta! Não, não, ele não pode ir atrás do meu filho e colocar essas coisas na cabeça dele. Foi o Tarcísio que fez! Aqui, cadê a transposição do rio, seu parceiro? Eu que fiz, eu que dei água pro povo! Toma, toma, eu não, o meu presidente. Toma! Caiu na água! Agora sim, ele vai pro esgoto, seu nojento! E agora eu vou... Eu vou pegar o seu filho e que está lá no inocente! Não! Eu vou ter que pedir a ajuda do Hulk! Porque o Hulk, só ele, pode acabar com esse... Crápula! Ai, meu Deus! Aonde eu vou encontrar a solução pro meu filho pra poder ser... Hã? Opa! Cheguei, tá ok! Fala aí! Hulk! Você veio de moto se atalha aqui me ajudar! Eu tô! Eu tô! Essa moto só tinha tinta vermelha! E eu vou ter vermelho! Toma, moto petista! Ah! Meu Deus! Hulk, você foi jogado pra trás! Eu preciso da sua ajuda porque eu duende verde, Lula! Homem-Aranha! Você tá com uniforme vermelho! Não, 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 não! Bota a camisa! Bota a camisa do nosso Brasil! Ai, tá bom, tá bom, tá bom! Vamos ser patriota! Homem-Aranha Brasil! Pronto aí, Lula! Agora eu vou... É, é o Bolsonaro! Viva a família! Ok! Agora a gente tem que salvar meu filho do duende vermelho! Que ele pegou meu filho e quer colocar ideologias na cabeça dele! Ele quer trocar a fralda do meu filho pra uma fralda nova! Não pode ser! Ele vai botar uma fralda vermelha! Vamos pra lá! Sobe na minha voz, Lula! Não podemos deixar o esquerdismo procriar nas nossas crianças do nosso Brasil! Uhul! Viva! Vamos lá salvar o meu filho! Vamos! Tamo chegando! Aonde a gente arrumou esse tanque, Hulk? Chegamos! Vamos deixar você doente verde fazer isso com as crianças do nosso Brasil! Vamos tentar resolver o diálogo! Vamos tentar resolver o diálogo, Hulk! Esse diálogo? O diálogo é 6.50! Filha do... Meu Deus do céu! Se bem que ele merecia, ele tava acabando com todas as fraldas da galera, da criançada! Ai, meu Deus! O meu filho tá infectado, senhor Hulk! O que vamos fazer? Eu vou aplicar a vacina nele! Com a mão direita! Toma, vacina! Primeira dose! Vai, vai, vai! Vamos dar 12! Ai, me acertou também! Será 12! Uhul! Ai, ai, meu Deus do céu! Os, 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 os... Os minions! Os minions do Lula! Ai, volta aqui! Volta! Vamos acabar com os minions do Duende! Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ali, ali, ali! Toma! Toma, mamãe! Cadê? Acabou! Ih, era só um! Era só um! Cadê o funkeiro? Cadê o funkeiro aqui? Era só um, era só um! Yeah! Salvamos o meu filho! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura! Nós salvamos aqui! E esse vai ser um vídeo sensacional! Um beijo pra vocês e tchau! Você está bem, bebê? Ai, claro que eu estou, papai!